Fala galera, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês essa saia reta e ela é super fácil, muito fácil, muito fácil. A gente vai aprender aqui o ponto, que são só duas carreiras e ele se repete até o comprimento desejado e tem aqui uma última carreirinha com o barrado. Ela tem um cois um pouco mais largo, tá vendo? Com aplicação de elástico, porque facilita você na hora de colocar o forro, tá bom? E na colocação de forro, não se preocupem, eu vou ensinar isso numa posterior aula, tá bom? Então fiquem aí com a videoaula, não esquece de se inscrever no canal e de já deixar o seu like aqui embaixo, tá bom? Então é isso, fiquem com a videoaula. Pra produzir essa peça, eu vou utilizar o fio Anne, tá? São dois novelos, agulha pra crochê 1.75, tesoura, a cola universal da Círculo, pra gente poder fazer os arremates e colar o elástico e o elástico, certo? Isso aqui é de menos de 1 centímetro, é o de 70 milímetros, ou 7 milímetros, não me recordo, tá? Pra gente poder fazer a saia. Eu tô usando essa cor pela cor do trabalho que eu tô fazendo. Eu vou fazer a amostra com esse aqui por ser mais claro, mas a peça que eu tô fazendo é outra cor, tá certo? Então fiquem aí com a videoaula. Bem, pra iniciar essa saia, o ponto dessa saia são múltiplos de 8. Ou seja, a gente vem aqui, faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente mede na fita métrica. Chegou na medida do quadril? Não. Então faz novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mediu. Chegou? Então você vai fazendo as correntes múltiplas de 8, tá certo? Quando você fizer todas essas correntes múltiplas de 8, você vai fechar como um círculo e você vai ter uma cordinha, certo? Eu vou adiantar aqui o meu, vou fazer uma amostra pequena pra mostrar o ponto pra vocês e eu já volto. Bem aqui, ó, já finalizando, fechar com um ponto baixíssimo. Aí agora, essa primeira carreira, eu vou fazer o quê? Eu vou subir uma corrente aqui agora e vou trabalhar uma carreira em pontos baixos, ó. Em cada corrente, eu vou inserir minha agulha e vou fazer um ponto baixo em cada corrente. Porque ela é quem vai servir de base pra carreira dos pontos da saia. Aqui, no caso, são só duas. Então você vem trabalhando aqui, ó, um ponto baixo em cada corrente dessa. Dessa forma. Tá bom? E, ó, finalizado, vou fechar aqui no primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo, certo? Aí agora eu vou iniciar a carreira do ponto fantasia. Eu vou subir aqui uma corrente e aqui mesmo eu vou fazer um ponto baixo. baixo. Agora, sem fazer corrente nenhuma, eu vou laçar a minha agulha, vou pular um, dois, três. E no quarto, eu vou colocar aqui nesse mesmo ponto baixo, vou colocar sete pontos altos. Nesse mesmo ponto baixo, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. e sete. Sete pontos altos. Pulo um, dois, três. E no quarto, um ponto baixo. Laço a agulha novamente. Vem aqui, pulo um, dois, três. E no quarto ponto baixo, vou colocar aqui sete pontos altos. Quatro. Cinco. Seis. sete. Pulo um, dois, três pontos baixos de base. E fecho com um ponto baixo. Vai ficar essas conchinhas aqui, ó. Certo? Então, eu sigo assim até o fim da carreira toda. Se você fez certinho, múltiplos de oito, essas conchas vão caber certinho na sua corrente que você fez com a base de ponto baixo. Então, é simples. São sete pontos altos em um único ponto baixo. E depois você vem aqui e pula três. E no quarto, um ponto baixo. Somente isso que a gente precisa. Agora, já finalizada essa carreira. Fiz aqui nela toda. Eu vou subir aqui, ó. Uma, duas, três correntes pra subir e mais uma pra virar. Laço e vou colocar um ponto alto aqui nesse mesmo ponto baixo. Dessa forma. Agora, eu venho uma, duas correntes e no quarto ponto alto eu vou colocar um ponto baixo aqui, ó. Novamente. Duas correntes, laço e aqui, ó. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Vai ficar como se fosse um vezinho. Entendeu? Aí vem aqui novamente. Duas correntes, correntes e no quarto ponto alto eu vou colocar um ponto baixo. E eu sigo dessa maneira assim até o fim da carreira. Duas correntes e aqui nesse ponto baixo vou colocar um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Finalizando com mais duas correntes e no quarto ponto alto com um ponto baixo. e vai ficar assim dessa forma. Então, eu vou seguindo aqui com o meu e já trago o resultado. O ponto, ele já termina aqui. São só essas duas carreiras. Essa carreira aqui de baixo e essa carreira aqui de cima. Só isso. A gente segue fazendo dessa forma. Daqui até o comprimento desejado. Falando sobre comprimento, eu não indico que você faça um comprimento muito grande. Tá? Eu acho que passando... Não passando dos 60 já fica um tamanho legal. Pra que também isso não dificulte pra andar. Enfim. Porque essa saia é uma saia reta. Então, ela não tem aumento embaixo. Pra que você possa andar, subir no ônibus, por exemplo. Subir uma escada com facilidade. Então, também não exagerem no comprimento. Ela é uma saia que ela não é longa e ela não é curta. Essa minha que eu tô fazendo, ela tem 40 centímetros de... É... Ela tem 40 centímetros de altura. Então, assim, não exagere. Eu acho que no máximo 60 centímetros uma saia um pouco mais longa. Certo? Então, eu vou seguir aqui até o final. Sempre dessa forma. E esse ponto baixo tem que ser no ponto baixo central. Por isso que eu falei que é no quarto. Aí fica três pra um lado e três pro outro. Então, sobra um. Aí, olha aqui. Cheguei já no final. Aí eu venho aqui. Uma, duas, três. Na terceira corrente eu fecho com um ponto baixíssimo. E vou colocar um ponto baixíssimo aqui dentro do espaço. Aí eu vou subir. Uma, duas, três correntes. E aqui dentro eu vou colocar sete pontos altos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E aqui nesse ponto baixo que eu coloquei em cima desse aqui, eu vou colocar um outro ponto baixo. Laço a minha agulha. E aqui dentro dessa uma correntinha que eu fiz, ó. Eu vou colocar sete pontos altos. Um, dois, cinco, seis, sete. Venho aqui e um ponto baixo em cima daquele outro ponto baixo. Aí, olha aqui como vai ficando. Ela é bem simples de fazer. E ele é só isso. São só essas duas carreiras. Ele dá esse efeito todo. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E fecho com um ponto baixo aqui. Tá? Então, sigo dessa forma até o final. Eu já volto pra explicar. Pra dar mais algumas explicações sobre a peça. Eu já finalizando aqui, ó. Fazer o ponto baixo aqui. E na terceira corrente, eu fecho com um ponto baixíssimo. Certo? O ponto é só isso. É essa carreira de base de ponto baixo. Aí, eu venho fazendo aqui os sete pontos altos e o ponto baixo. É essa carreira com esses pequenos Vs. E agora, eu continuo fazendo. É... Eu caminho aqui agora, ó. Até o quarto. Faço um ponto baixo. Subo uma corrente e faço um ponto baixo. Aí, vem duas correntes. E aqui, mas desse ponto baixo é um ponto alto. Uma corrente. E mais um ponto alto. Vem mais duas correntes. E um ponto baixo aqui no quarto. Que é o do meio. Eu falo que é o quarto. Para poder facilitar a questão da contagem. Então, eu vou continuar assim. Daqui para frente, vai ser assim. Direto. Só que lá no final, o que eu vou fazer? Para poder fazer essa peça, eu tenho que decidir qual o tamanho que eu desejo fazer. Eu decidindo o tamanho que eu desejo fazer. Eu preciso fazer o quê? Descontar 5 centímetros para o cós. Porque o cós vai fazer um cós com 5 centímetros de largura. Portanto, a gente vê a medida que quer fazer, menos 5. Por exemplo, a peça que eu vou fazer aqui agora, ela é de 40 centímetros. Eu vou trabalhar, no caso, 35 centímetros. Porque 5 centímetros vai ser do cós da nossa peça. Então, eu vou finalizar aqui e já vou adiantar a outra carreira de 7 pontos altos. Porque eu vou passar agora como é que faz a última carreira, que fica tipo um barradinho diferente. Tá bom? Bem, eu já finalizei. Faz de conta que eu já fiz aqui o comprimento da saia que eu fiz. Lembrando que eu sempre reforço esse aviso. Eu ensino para vocês a modelagem e o ponto que eu estou utilizando. Por quê? Para que isso dê liberdade de você fazer uma peça para uma criança, para o tamanho P, M, G, plus size. E você pode fazer qualquer tamanho. Então, é isso que eu sempre prezo. É ensinar para vocês a modelagem para que vocês consigam fazer qualquer tamanho. Tá certo? Mas, qualquer dúvida que ficar sobre o ponto, é só deixar aqui nos comentários. Se for o caso, me encontra nas mídias sociais. Manda foto da dúvida que eu consigo te ajudar. Tá bom? Agora, a gente vai caminhar pelo primeiro ponto alto, o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. Vamos subir agora. Uma, duas, três correntes. E aqui nesse mesmo ponto, eu vou colocar um ponto alto. No próximo ponto, que é o quarto, eu vou colocar dois pontos altos. Vou subir três correntes e fechar aqui um picô. Certo? Nesse mesmo ponto, eu vou colocar mais dois pontos altos. E no próximo, mais dois pontos altos. Olha como ele vai ficar. Agora, eu vou fazer o próximo. Venho um, dois e no terceiro, vou fazer dois pontos altos. No próximo ponto, dois pontos altos. Uma, duas, três correntes. E vou fechar um picô. Laço a minha agulha e faço mais dois pontos altos. E no próximo ponto, mais dois pontos altos. E eu sigo assim até o fim da carreira e arremato. Tá certo? Eu venho aqui, ó, dois pontos no terceiro, dois pontos no quarto, um picô. Dois pontos no quarto e dois pontos no quinto. É só isso. Então, você vai fazer daqui pra cá o comprimento desejado. E vai fazer finalizando com essa carreira aqui. Tá bom? Não esqueçam de descontar os cinco centímetros. Tá certo? Então, a gente vai ter esse resultado aqui, ó. Eu já adiantei. Eu fiz aqui a minha, com quarenta centímetros. Então, descontei os cinco centímetros. E fiz os trinta e cinco centímetros necessários. Aqui, ó. Eu já fiz a peça. Eu gostei muito do efeito do ponto. Ela ficou uma saia um pouco mais fechadinha. Tá vendo aqui, ó. Eu fiz o que precisava ser feito. Tá vendo? Aí, agora a gente vai pro cós. É, a gente vai precisar de elástico. Eu não consegui o elástico laranja. Eu consegui o elástico amarelo, meio puxado pro laranja. Que foi o que eu, infelizmente, encontrei aqui na minha cidade. Henrique, dá diferença? Não muita. Tá? Vai ficar tipo um tom sobre tom. Mas não vai ter problema. Não vai ter problema nenhum. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o cós. Só que antes eu vou medir, daqui pra cá, a medida total da saia. Eu vou dividi-la por quatro. Essa medida. E vou fazer o quê? Multiplicar por três. Tá certo? Que eu vou usar o quê? Três quartos. Dá a medida dessa saia pra poder fazer a medida do elástico. Então, eu vou reforçar. Você pode fazer na calculadora, não tem problema nenhum. Você pega a medida total. E divide por quatro. Dividiu. Você vai pegar essa medida que ficou ali na sua calculadora. E vai multiplicar por três. O valor que der, você vai cortar em centímetros no seu elástico. E vai fechar. E vai costurar. Eu, inclusive, vou dar uma dica muito legal que eu costumo utilizar. Que é a cola de silicone. Eu utilizo a cola de silicone pra poder colar o elástico. Nunca tive problema lavando. Nunca tive problema. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra colar o elástico. Mas, agora, a gente vai passar agora pro cois. Tá certo? Que ainda temos que fazer algum pedaço aqui pra poder colocar o elástico. Tá certo? Aqui, ó. Eu vou pegar aqui em qualquer espaço que eu quiser. Em qualquer ponto. E vou aproveitar essa correntinha aqui, ó. Que eu comecei. Tá vendo? A correntinha que eu comecei a fazer. Eu vou inserir aqui o ponto. E vou trabalhar... Um ponto baixo... Em cada ponto desse... Da carreira que serviu de base pra poder iniciar a peça. Vou colocar um ponto baixo... Em cada correntinha que eu utilizei. Assim, ó. Pra adiantar vocês... Eu vou trabalhar agora aqui... Numa média de 3,5 cm. Em carreiras circulares do ponto baixo. Tá certo? Eu vou trazer já algumas carreiras adiantadas. Que eu vou fazer 3,5 cm em média. Porque aí tem... O... O elástico. A carreira de elástico. E a última de acabamento. Pra completar os 5 cm do corte que a gente precisa fazer. Tá bom? Então, eu vou aqui, ó. Em cada ponto desse, eu vou fazendo um ponto baixo. Quando eu acabar... Eu fecho aqui com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha. E vou fazendo outra carreira de ponto baixo. Quantas carreiras? Não importa. Você vai fazendo e vai medindo com a fita métrica. Até atingir 3,5 cm. Tá bom? Porque aí a gente vai passar pro elástico. Aqui, pessoal. Eu já cortei. Tá vendo? Ele fica bem escondidinho. Não vai nem ter tanto problema. Certo? Já fiz aqui as carreiras que eu necessitava pra medida do cós. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou subir uma corrente. E vou alongar. E vou pegar o elástico e colocar aqui no meio. Colocando o elástico aqui no meio, eu vou fechar com mais uma corrente. Aí eu venho aqui no próximo ponto. E fecho mais um ponto baixo. Tá vendo? Eu vou inserir a minha agulha. Vou puxar a laçada. Certo? O elástico tá aqui, ó. E eu venho aqui e fecho o ponto baixo, ó. Insiro a agulha. Puxo uma laçada. Vou lá e fecho. Aí agora eu posso vir aqui, ó. Trazer pra cá. E já fechar. Porque enquanto eu tô fazendo, ele já vai até secando. Tá vendo? Eu vou colar aqui as duas pontas, ó. Com o quê? Com a cola universal. Então eu venho aqui, ó. Eu coloco aqui um pinguinho. E venho com a outra ponta aqui, ó. E pronto. Só isso. Tiro aqui o excesso. E deixa secar. Porque enquanto você vai crochetando, ela já vai secando. Eu, eu, eu... De verdade, gente. Não sai. Eu fiz saias pra minha mãe, assim, dessa forma. E nunca soltou. Ela já usou várias vezes. Então eu venho aqui, ó. E vou continuar, ó. Da mesma forma. Do ponto baixo. Só que aí eu vou alongando pra deixar o elástico no meio. Lembrando que aqui eu já fiz a medida dos 3 quartos a partir da medida do quadril. Certo? A medida que a saia ficou. Tá certo? A saia, se por exemplo, tem 100 centímetros, divide por 4 e multiplica por 3. Que aí você tem a medida certa do elástico. Eu costumo, inclusive, acrescentar 1 centímetro que é a que corresponde a isso aqui que eu colei. Tá certo? Mas caso você não queira ou não tenha cola, você pode costurar com pontinhos mesmo com a agulha de mão. Então eu vou seguir assim, ó. Fazendo ponto baixo. Por quê? Quando a gente estica o elástico, ó. Como é que fica bem legal. Eu sou apaixonado. Nunca mais faço cois agora com cadarço. Eu sou apaixonado agora pela essa forma de colocar. Então eu venho trabalhando aqui a carreira toda em ponto baixo em cada pontinho desse. E eu volto quando eu finalizar aqui. Pra gente fazer agora a última carreira de acabamento. Tá bom? Bom, pessoal. Aqui já depois de ter colocado o elástico todo, a gente agora vai pra última carreira que é o acabamento da nossa saia. Certo? Essa última carreira aqui ela é bem fácil. a gente vai fazer assim, ó. Uma correntinha e um ponto baixo. Aí vamos subir, ó. Uma, duas correntes. E aqui mesmo vamos fazer um ponto alto. A gente vem e pula um, dois, três de base. E no quarto um ponto baixo. Novamente. Duas correntes pra subir. Um ponto alto. no mesmo lugar. No mesmo lugar. Vamos pular. Um, dois, três de base. E no quarto um ponto baixo. Eu já havia ensinado esse acabamento. Ele é bem fácil. Porque é só isso. São só duas correntes. Um ponto alto. No mesmo lugar. Vamos pular três pontos de base. E no quarto um ponto baixo. E assim a gente faz o acabamento todinho na volta da nossa peça. Tá bom? E assim já fica finalizado a nossa saia. Esse é o final. Tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse é o resultado da nossa peça. Eu tô assim muito feliz. Assim ficou muito bom. Eu gostei. Ficou realmente do jeito que eu pensei. É... Essa parte aqui quando a gente for depois colocar o elástico dentro e fizer o acabamento a gente vai distribuindo elástico de uma forma mais organizada. Entendeu? Eu assim tô muito feliz com essa peça. Ela veste muito bem. Ela é uma saia reta super simples. Tanto que eu não vi necessidade de me prolongar na videoaula porque ela é só esse ponto que são em duas carreiras o barrado e o cós. Você entendendo a modelagem no vídeo anterior que eu vou deixar o link aqui na descrição você consegue fazer essa peça. E te dá liberdade ainda mais de fazer qualquer tamanho. P, M, G, infantil, plus size e qualquer tamanho. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou não deixe de dar o seu like aqui embaixo e de se inscrever no canal. Tá bom? Que assim você não perde as novidades daqui que eu venho trazendo daqui pra frente. Tá bom? Siga-me nas minhas redes sociais e compartilhe a videoaula. Tá bom? E até a próxima aula. Tchau.